E aí galera, só de boas? Neste vídeo vamos falar um pouco sobre, Bruina Carvalho. Mas já se inscreva no canal e deixe seu like de gostei. Vamos lá! Seu nome completo é... Bruina Alves de Carvalho, nasceu em São Paulo, no dia 16 de abril de 2000. É uma atriz brasileira, filha de Angélica Celina Fernandes e Sérgio Carvalho. Além dos comerciais já feitos, seu primeiro trabalho foi a novela Amor e Revolução em 2011, como Lara Fiel. Bruina ganhou mais destaque em 2013 ao interpretar Bel em Chiquititas. Sua personagem possui 12 anos de idade e estuda na mesma escola que Janu, de quem é melhor amiga. Inteligente, vai aprontar muito com as Chiquititas. Mas se tornará amiga delas, a menina também irá namorar o Rafa. 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 Obrigado por assistir esse vídeo Se inscreva no canal e assista os outros vídeos que está aqui na telinha Beijos do titio